Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje eu vim dar aquela dica aí pra vocês de como plantar milho nós já temos aí uma plantação há cerca de uma semana exatamente seis dias observe aí que já nasceu milho hoje nós vamos fazer um vídeo aí mostrando como que é este processo bem, nós estamos aí, seu José, meu pai aí está me ajudando aqui, dá um joinha aí pai isso ele que é o o plantador que manja já está fazendo umas covas aqui todas alinhadas profundidade cerca de a covinha cerca de cinco a seis centímetros só pra cobrir o milho só senão ele morre não é isso, seu José? é aqui ó nós colocamos cerca de três milhos em cada três a quatro milhos em cada covinha às vezes falha, né? nasce um nasce dois nasce os três covinha cerca de covinha cerca de deixar a terra bem fofa assim ó e aí nós vamos colocar o milho e mostrar pra vocês como que é o processo não precisa afundar muito não, viu? senão ele morre esse milho já é tratado comprado na casa de ração vou começar aqui embaixo o terreno é meio acidentado, mas deu pra plantar vai pôr naquela ali tem um ali embaixo coloca um, dois, três e aí que foi muito eu vou tirar deixa triste três só? só três, vai nascer três aí isso e a terra, terra um pouquinho é só pegar a terra mais solta que tem em volta da covinha e tirar os bolos lá assim ó ó, pronto, cobre assim só cobre esse tanto já era? cobre três centímetros pra ele não ficar muito raso também cerca de três centímetros um, dois, três você pega a terra mais soltinha ó coloca assim ó pronto isso, sem pressionar é, pode deixar fofinho quanto mais for melhor e a distância de um pra outro? uma covinha pra outra? a distância de uma pra outra você pode deixar cinquenta centímetros por uns oitenta na largura oitenta entre fileira oitenta entre fileira aqui né? oitenta entre fileira daqui lá e e cinquenta aqui entre um e outro eu tô deixando mais mas é bom deixar mais pra um milho ter mais um setenta tá bom sessenta, setenta mas tem gente que deixa trinta, quarenta assim um pé tem de outro é né? é mas aí tem que deixar forçado deixar um metro aqui um metro, entendi se mais próximo no no comprimento a largura tem que ser maior maior pra dar espaço pras folhas dele né? tem que ter as palhinhas pra andar por dentro também fazer a limpeza né? tem que tirar a pedra aqui e jogar essa terra fofa dentro quantos dias aí já vai nascer? máximo cinco dias ele já tá brotando se chover com chuva sem chuva ele atrasa um pouquinho mas aí a gente molha é um sete dias oito dias mas aí mas aí se passar de oito dias tem que replantar tudo de novo porque ele morre ah oito dias já era sai pra pra porque ele vai brotar mas não vai ter força por causa que tá faltando água pra sair de dentro do chão ele tem que ter tá molhado molhado mesmo se não chover hoje amanhã eu vou molhar é se não chover hoje amanhã de manhã você pode dar uma aguadinha em cada buraquinho desse assim jogar um meio litro tá? meio litro né? só pra molhar umas duas canequinhas um copinho copinho copo de água é caiu mal pega ele é bom plantar no finalzinho de tarde né? é não pra plantar é qualquer hora de manhã pode plantar de manhã ou à tarde ou no período do dia mesmo se não tiver muito quente por causa do sol né? se a terra estiver molhada pode plantar até não com calor mesmo só que tem que chover né? chover pra morrer um, dois, três isso aí um, dois, três tá bom de mira jogou, acertou lá não pode deixar ficar uma pedra grande não ele pode até ficar sufocado na hora de nascer não sei tem vários plantados aqui acho que tem cerca de umas 60 escovas aqui ou mais não? 60 é estamos plantando em períodos diferentes para não sair de uma vez cerca de uma semana vamos sair de uma vez cerca de uma semana vou tomar as pra cima a terra cobriu a terra cobriu ficou muito profundo e não saiu legal eles um, dois, três beleza o serviço é um bom de fazer né pai? é mais outro aqui deve plantar dois mas como tem um paralelo bem aqui não deu pra arrancar beleza é isso aí simples faz as covinhas de 6 a 7 centímetros de profundidade distância de largura 80 1 metro e o vão entre elas no comprimento de 50 a 60 com 3 carocinhos de milho vamos 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 replantar aqui em alguns lugares que não saiu bacana e aí vamos melhorar beleza? é desse jeito aí que se planta pessoal valeu? aquele joia dá um joia aí pai beleza isso aí já estamos encerrando o vídeo aí valeu até a próxima se Deus quiser